Boa tarde pessoal, eu tive que fazer um vídeo aqui bem simplesinho, mas uma dica aqui que eu acabei sofrendo pra tentar tirar e não conseguir eu tive que trocar essa fita daqui pra cá e tentei muitas coisas pra arrancar essa cola aqui ó que é muito resistente e acabei descobrindo que simples removedor sai muito fácil vou mostrar pra vocês vai precisar de uma flanela e pra dar o acabamento cifre, cremoso vocês vão entender por que e pra gente poder tirar essa cola um cartão um cartãozinho velho qualquer cartão é só então passei removedor aqui na estopa só encharcar bem depois de encharcar bem passar esperar alguns segundos aí pra o removedor agir pega o cartãozinho ó ó que moleza a cola vai saindo todinha tá vendo? vai saindo, vai saindo muito fácil tá, eu vou dar uma pausa aqui vou tirar essa cola e vou mostrar depois pra vocês pessoal, vou mostrar como é que ficou a cola aqui ó deixa eu acertar o o zoom aqui ó tá, vai saindo tá, vai saindo Desculpa a tremedeira aí que é difícil gravar aí, vou fazer tudo com uma mão só. Pronto. Agora sim. Agora sim. Ó. Passa. 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 Passa.